Calvi galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com mil cópias, beleza, pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza Então pessoal, a gente tá aqui no mapa, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, tá escrito aqui ó Você receberá mais moedas a cada tempo que zerar ali, beleza, o tempo vai zerar Beleza, e você vai tá ganhando as moedas ali galera, é só se tá aguardando, o dono do mapa tá aqui ó Fala pra ele, dá umas moedas aí pra mim, deixa eu ver se eu tenho alguma moeda aqui Ó, tô com 1500 moedas, o que você vai fazer? Você pode ganhar de 1000, ó tá escrito aqui, de 1000 a 3000 moedas quando o tempo zerar Você pode ficar aqui galera, só na FK, eu tô ganhando as moedas aqui só na FK, porque a gente tinha jogado esse jogo aqui um pouco Então por isso que eu tô com mil e poucas moedas ali, é só tá ficando aqui Se você quiser sair lá pra brincar lá, matar os caras, é só pôr a espada aqui na mão e mandar bala aqui Beleza? Ó, aí mata os caras, ixi, deu uma lagada, acho que caiu o servidor Beleza? Então é só ficar aí galera, o item tá aqui, pra pegar ele galera, 10 mil moedas aí, acho que derrubou o servidor O dono do mapa tava ali, acho que ele resetou, olha ele tá aqui ainda ó, resetou o server Ó, então galera, pra comprar o item galera, é o seguinte, você precisa de 10 mil moedas Mas tá resetando o server infinitamente, eu acho que ele tá arrumando algum bug aí ó Beleza? Ó, juntou aqui 10 mil, você vai clicar aqui e vai tá comprando o item Pode ver que tá bugado, que o item nem tá aparecendo, mas é o item aqui ó, cavaleiro de diamante, é o mesmo nome lá Beleza? Juntou as moedas suficientes, vem aqui e resgata o item É só tá aguardando galera, de 15, 15 minutos, que eu acho que é Vai tá acabando o tempo e você vai tá ganhando moedas Você pode ganhar de mil até 3.500 moedas, é aleatório galera, beleza? Então é isso galera, eu vou tá deixando todos os links aí da descrição do vídeo Pra vocês tentarem ganhar esse item aí, beleza? Galera, quer ganhar Robrux? Vai no meu canal secundário lá Canal secundário, descrição desse vídeo Tem um vídeo lá explicando como que faz você ganhar Robrux, só assistindo as lives lá Vai lá, que você pode ser o próximo ganhador Muita gente já ganhou, você pode ser o próximo Valeu galera, eu vou nessa, fui, adiós e tchau!